Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Seguinte guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo aí sobre o meu inventário Mais uma conquista nossa É importante eu falar isso porque sempre que eu venho mostrar um novo item do meu inventário pra vocês Alguém comenta, tá se achando, tá se aparecendo Isso ou aquilo, mano? Quem tá comigo desde o começo, 2016, dando a vida Quem começou literalmente do zero Para ter um dos inventários mais caros do Brasil Isso é uma conquista, irmão Então eu faço esse tipo de vídeo e eu trago esse tipo de mensagem Pra motivar pessoas que hoje são exatamente como era 4 anos atrás E vai uma dica, sempre continue sonhando, tá ligado? Nunca esteja satisfeito, eu nunca estou E é por isso que agora eu peguei uma luva Que nada mais é do que a luva com o melhor float do meu inventário Na verdade, na categoria dela, tem o melhor float do mundo Vou mostrar pra vocês, tá ligado? Foi uma transação maluca, mas eu consegui É uma luva nova, não existe nem há um mês no CSGO Cara, tô feliz, tô bem feliz, mano Consegui nessa brincadeira mandar embora aí uns itens que eu nem usava mais Que eu já tava querendo me livrar Mano, no final, eu acho que eu tô suave, eu acho que eu tô contente Vou mostrar tudo pra vocês Quando a operação presa quebrada chegou ao CSGO Ela trouxe a caixa da operação E essa caixa trouxe diversas novas luvas ao jogo No caso, 24 luvas Quando eu vi as luvas, pra ser bem sincero Eu me decepcionei De todas, eu gostei de no máximo 3 Eu posso até falar quais Marble Fade, Slingshot e Ajad São as únicas que eu me interessei A Marble Fade bem mais ou menos Ajad eu vi como uma possibilidade de uma luva pra jogar com facas Emerald Mas que eu gostei mesmo Que eu olhei e falei Pô, essa é bem da hora Só a Slingshot E eu acho que quase todo mundo concorda comigo A Slingshot é a luva mais interessante dessa caixa aí Da operação presa quebrada Pra quem não sabe Existem vários tipos de luva no CSGO Temos luvas de operações Driver Gloves As faixas Moto Gloves Specialist Gloves Só que as mais legais Na minha opinião São as Sport Gloves E talvez de todas as luvas que existem no CS As mais admiradas São a Vice E a Pandora Que são Sport Gloves Então a Slingshot Só pra ser uma Sport Glove Ela já ganhou um ponto comigo E existe Sport Gloves de quase todas as cores Rosa Roxo Tem Sport Gloves amarela Sport Gloves preta Tem de quase tudo que é cor Mas Sport Glove vermelhinha Pra combinar com skin vermelha Tava faltando A Slingshot chegou e resolveu o problema Então tá Decidi que compraria uma Sport Gloves Comecei a pesquisar Quem me conhece sabe Que no meu inventário Só luvas Minimal Wear Por quê? Luva Factory New Existem poucas no mundo São caras demais Não vale a pena Porque também não é muito fácil de negociar Então luva Eu só pego Minimal Wear Só Elas são lindas São perfeitas A Pandora Minimal Wear É igual a Pandora Factory New A Vice Já vai depender do Paterne Da luva Mas a minha até que é Bem cleanzinha A Cobalt's Cools Que são faixas Eu já precisei pegar uma Minimal Wear Com float Muito bom Por quê? Porque a Minimal Wear comum Ela se aproxima muito Da Field Tested E aí acaba ali Partindo dos dedos Aparecendo uns detalhes Esbranquiçados Que eu particularmente não gosto E a minha Cobalt's Cools Até então Era a luva com o melhor float Do meu inventário Minimal Wear Com float 0.073 Para quem não sabe Minimal Wear Vai de 0.070 Até 0.15 Depois 0.15 É Field Tested E depois de 0.070 É Factory New Então Quanto mais próximo De 0.070 Mais próximo De uma nova Factory New Certo? Enfim Fui pesquisar As luvinhas Sling Shots Dropadas no mundo Aí eu vi Que tínhamos 3 Factory New Minimal Wear Várias Várias mesmo Para ser mais preciso 62 no mundo hoje Só que a Sling Shot Diferente da Pandora E também É diferente da Vice Ela não é parecida Com a Pandora Porque não são Todas Minimal Wear Que são parecidas Com as Factory New Não É um tipo de luva Que desgasta muito Desgasta para o branco Vai ficando desbranquiçada Aqui vocês estão vendo Uma Factory New E aqui Uma Minimal Wear Com float 0.149 Quase 0.15 Olha como Ela perde cor Olha como O vermelho Não fica tão vivo Ela desgasta bem Então eu não podia pegar Qualquer Minimal Wear E eu digo que Está diferente da Vice Porque a Vice Desgasta para o preto Principalmente ali Na região do dedo indicador Essa minha tem uma mão esquerda Bem feinha Mas uma mão direita Até que limpinha Sabendo disso Fui em busca ali De alguma Sling Shot Minimal Wear Com float A partir Pelo menos De 0.09 Saí adicionando todo mundo E o primeiro cara Que me aceitou Foi o cara Que tinha a melhor Sling Shot Minimal Wear do mundo Uma 0.0700 É uma Minimal Wear Já com o pé Em Factory New Isso daqui é quase Uma Luva Factory New Rapaziada Não tem como Falar aqui não E mano Ele aceitou Fazer negócio comigo Da hora né Ele aceitou É isso rapaziada Aqui no meu inventário Luvas esportivas Faquinha Minimal Wear Com float 0.0700 Tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito feliz De verdade Tô muito feliz Consegui uma Luva Que eu tô botando fé Não acho que ela vai crescer E se tornar tão popular Quanto a Pandora E a Vice Mas eu acho que Vai acompanhar Tá ligado Eu acho que Com exceção da Pandora E da Vice Ela terá um preço maior Do que todas as outras Sport Glows Existentes no CSGO É linda demais Eu gostei Como que foi a negociação Bem Mandei umas skins pro cara Quais? É Crimson Kimono Minimal Wear Que não era uma Crimson Kimono legal Não tinha vermelho nenhum Na mão esquerda Tinha um pouco de vermelho Na mão direita Mas assim Não era bacana E eu já tô buscando Uma Crimson Kimono Max Red Com muito vermelho Nas duas mãos Mandei Uma USP Neonor Factory New StatTrek Com float 0.00 E eu mandei por quê? Eu uso uma Kill Confirmed Cara Kill Confirmed Kill Confirmed E é isso Eu só peguei aquela USP Porque eu achei que eu não conseguiria Uma que eu conformo De StatTrek Com float 0.00 Mas eu consegui Então eu mandei embora Mandei embora Uma M4A4 Poseidon Uma M4A1S Soul Remix Essa deu dó Essa tipo fez falta Tá ligado? Mas é que eu não jogo Mas é que eu não jogo de M4A1S E eu tô com uma outra ideia Bem mais insana Pra skin de M4A1S Mandei também uma USP Que eu já tava querendo Mandar embora a maior cota Só que ninguém queria Uma USP que eu comprei No Impulse E me arrependi Que era uma Guardian StatTrek Com float 0.00 0.00 0.00 E 4 crons Tá ligado? É uma skin muito específica Um float específico Assim Tipo assim Mano Ninguém queria aquela skin Aí eu consegui mandar embora O cara vai ter um pouco De dificuldade pra vender Talvez Mas ele aceitou É isso E uma pequena quantia de dinheiro E eu não cito quantia de dinheiro Por quê? Porque eu não sei Se o cara quer Que saibam Quanto que ele tem de dinheiro Então eu não posso citar isso Apenas Mas pra quem duvida Tá aqui a proposta A USP A M4A1S A outra USP Que eu consegui mandar embora Essa Cream Soak Mono Que é um item bem líquido Até Ele vai conseguir vender Com facilidade E a M4A4 Poseidon Tudo isso Pela Slingshot Por que eu fiz isso rapaziada? Nem tudo no meu inventário Eu faço por investimento Nem tudo no meu inventário Eu faço pensando em ganhar dinheiro Eu sou um colecionador Então muitas vezes Eu vou ter que dar uma grana a mais Pra conseguir um item de coleção E essa skin É um item de coleção Eu acredito Que ela será Por muito tempo Ou talvez até pra sempre A Slingshot Minimaior com o maior float do mundo Porque é difícil Uma luva com float 0.07000 É muito difícil Pandora Por exemplo Que é uma luva Que já tá no CSGO Acho que uns 3 anos Já A melhor minimal do mundo É uma 0.0708 A minha é 0.0700 Vai-se A melhor minimal É uma 0.0701 Então por isso que eu tô falando Que essa luvinha aqui é insana Vamos jogar um comp com ela Vamos jogar um comp com ela E nesse comp Tem um código escondido Durante a partida Vai ter um código escondido A primeira pessoa que achar o código escondido no comp E mandar pra mim lá no Instagram Arroba cachorro 1337 Ganha essa luva da presa quebrada Sapo amarelo Arrisca mano Arrisca Assiste o comp Suavinho O código vai aparecer Achou o código? Apareceu? Manda pra mim no Insta Se você for primeiro Você vai ganhar essa luva De quase mil reais Safe É nóis galera Vamos jogar O ano tá acabando E você tem poucos dias Pra pegar No meu sorteio De M9 Lore Que eu tô fazendo exclusivamente Para usuários do cupom DOG No csgo.net Pra quem não conhece O csgo.net É o melhor site Pra você abrir caixas E ganhar skins Com o meu cupom DOG Além de poder participar do sorteio Você ganha 35% de bônus Em cima do seu depósito Ou seja Depostando 100 reais Por exemplo Seja por cartão de crédito Boleto ou skins Você ganha 135 Vale muito a pena CSGO.net Cupom DOG Formulário pro sorteio Da M9 Lore Na descrição Tchau 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 Bora 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 Tchau 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 Estourar maluco Sem parar Cuidado rato Olha o rato Último aí Roxo Tchau Tchau Batei Também Com 2 bot Perdeu. Caraca, mano. Um falou Helio, o outro falou tapete. Parece que deu um pro pai. Vamos jogar safe, descobrir se é o stack. Lucha em algum lugar, fechou? Vai com palácio aqui, uma caverna, vai com meio e dois B. Jogando informação, vamos no lugar oposto. Bot vai roxar também. Esse é o bot. Olha lá. Esse é o bot. Meu Deus! Trampo Macaí e Big Johnson. Seu nome é Big Johnson na vida real? Olha, estourar, vou bangar pra vocês, estourar, estourar maluco, sem parar. Estourar, come CT, esquece cabecinha de água, isso aqui. Confia em, confia em. Ó, banguei uma, banguei outra. Ah, mano. Ainda do outro. Bangu do pai não falha, não. Caraca, mano. Bora? Bora ver. Liga. Passa de fogo. Menos 70 desse aí. E aí, papai, é uma bala que eu preciso, gente. Mentir do nome lá, mano. É porque eu era xerife. Irmão, o que xerife tem a ver com Big Johnson? Uai, você nunca assistiu aquelas vídeos daqueles caras? Ei, Roy. Nunca assistiu, mano. Carabes. Não, eu não. Aqui não. Procura no YouTube lá, Big Johnson. Você vai morrer daí dela. What? Ah, tá fácil, confia. Vai estourar. Você perdeu as mãos. Fiz duas, bangue. Estoura, estoura. Passou a cabecinha. Passou a cabecinha. Estou cego. Ah, a cabecinha. L... LD1, LT1. É nosso. CT. Eu acho. Vai guardar, com certeza. Mano, vamos com uma meia aqui que eu vou estourar esse meio, confia. Mas vai ganhar nas costas. Ô, o time fica muito tempo na base, velho. Nossa, perde respawn de tudo, dá muita raiva, velho. Meu pai amado, mano. Eu falei que abriu. Come pra lá. Vou pegar, vou pegar. Ah, rapaziada. Vocês ficam muito na base, velho. Tem que, mano, aproveitar o respawn e ir pra cima. Big Johnson, duvido se abrir B. Também duvido, mas vamos lá. Ah, é. Cadê esses que eu gosto? Nada vai ajudar aqui. A caçada me perfeito. Nada a ver, spawn. Não vai, hein. Panter Quest. Ah, cara. Mercado. Peguei ele. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vai se esconder não, papai. Mano, acho que tá embaixo do meio aí. Tô cravado pai, abre aí e rush. Virando outro pai. Aí siga tudo aí já. Direita. Peguei caverna rushando. Foi, pá. L, L. Ok, não vou ocupar, vou sair, fechou. Vamos, OKL. Tchau. Mano, vou copiar a mira aqui de outro. Vou pegar a mira do Big Johnson, muito firmeza, mano. Nossa, bem esquisitinha, né, mano? Vamos testar. Pausa a mira do Big Johnson, só pode dar tap. Spray é proibido, mano. Ai, tô tão bangada, sou muito bangada. Nossa senhora. Nossa. Entra aí, mano. Tá funcionando, mano. A mira do Big Johnson é muito boa, tá ligado? Big Johnson, uma lenda viva. Vou até adicionar. Ai, Big Johnson, só que eu falei. Valeu, 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 valeu. Nossa senhora. Ô, o que vocês me dão seu down de defuse aí, esse round? Ai, ai, dois peixes na sua voz. Eu dou o cu do roxo. O cu do roxo fechou, então. Nada. Esse pé, eu acho que é do contato. Vou jogar até de olho fechado, tá ligado? Só vou abrir o olho pra defusar a bomba. Só vou abrir o olho pra defusar a bomba. Só vou abrir o olho pra defusar a bomba. B? Ha! Um HS varado. Tem um todo, um HS varado, velho. Minus 45. Fica aí, amarelo. Fica aí. Eu não. Eu ponho sua mão. É só trocar de posición pra ponder. Vai pular a janela, viu? Ah, acabou. O time joga muito. É isso. Caralho bola. Quer banho na direita? Lá cachorro. Várias cavernas. Um. Dois. Caverna entrando... Ele é caverna. e aí é e 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